Música Problemas em Demo da Lória? Pedro Pascal abandona as gravações por causa do capacete? E será que veremos uma série live action do Mace Windu? Tudo isso e muito mais aqui, nas notícias da semana. Música Música Hello! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal do Mando. Notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deixe o like aqui no canal, ajuda demais a gente. E siga a gente lá no Instagram, arroba o mandaloriano. Para a primeira notícia da semana, temos um indício bem otimista sobre o futuro de The Mandalorian. Atualmente, estamos prestes a assistir a segunda temporada da série. Porém, já circulavam rumores de que a terceira temporada já estaria em estágio de pré-produção. Esse é o estágio inicial da produção, onde é definido o enredo da temporada e a história que será seguida. Além da elaboração do roteiro, novos cenários e personagens. A segunda temporada chega quase após um ano da primeira. Então, é de se esperar que a terceira acompanhe o ritmo e chegue no final de 2021. Nessa semana, o ator que vive Moff Gideon, Giancarlo Explosito, declarou em uma entrevista Estamos vivendo em um universo que é enorme e há muito para se explorar. Então, eu acho que esse show vai estabelecer as bases para a profundidade e o fôlego que virão na terceira e quarta temporada. Onde você realmente vai começar a obter respostas. Devido a forma que The Mandalorian parece estar se desenrolando, a notícia de uma quarta temporada não deve ser uma grande surpresa para os fãs. No entanto, isso não significa que seja uma verdade absoluta. É difícil imaginar exatamente o que uma terceira temporada implicará. Muito menos uma quarta temporada. Mas é claro, tentar entender esse enigma de Star Wars é um dos aspectos mais atraentes de toda a série. O futuro de Baby Yoda e a busca por outros como ele é o suficiente para carregar uma temporada inteira, se necessário. No entanto, considerando como a primeira temporada da série foi dividida em camadas, é quase uma garantia de que haverá muito mais acontecendo do que apenas a história do personagem mais amado da série. Embora a notícia de uma quarta temporada seja, sem dúvida, satisfatória, John Favreau e o resto da equipe criativa de The Mandalorian ainda não confirmaram. Quem sabe após o término da segunda temporada. Os fãs, sem dúvida, adoram saber que mais da série está a caminho. Mas se a rápida proliferação de filmes de Star Wars desde 2015 mostrou alguma coisa, é que algo bom em muita quantidade pode causar problemas. Por enquanto, o ritmo de The Mandalorian parece perfeito e o futuro parece brilhante. Segundo o site Full Circle Cinema, Samuel L. Jackson está sendo cotado para reprisar seu papel em como Mace Windu em uma série solo no Disney+. Sim, você ouviu certo. Uma série do Mace Windu. Mas aí você me pergunta, mas o Mace Windu não morreu? Se tem algo que Star Wars nos ensinou, é que ninguém nunca realmente se vai. Palpatine. Se lembrarmos do suposto fim de Mace Windu, ele foi lançado para fora dos aposentos de Palpatine em Coruscant. Nesse caso, ele poderia ter atendido em algum speeder que estava passando e ter sido socorrido. Não sei, estou chutando aqui. A série seria dividida entre o presente e o passado, contando com um novo ator para viver a versão mais jovem do Mestre Jedi, mostrando suas origens, e Jackson interpretando a versão atual. Seguindo a tendência da série Kenobi, tem grandes possibilidades de que essa série seja apenas de uma temporada também, funcionando como uma minissérie, apenas para adicionar um pouco mais a história desses personagens que já são bem estabelecidos. Comenta aqui embaixo se você curtiu a ideia dessa série ou se acha que não tem nada a ver. Particularmente, eu curto muito esse personagem e gostaria de ter visto mais dele na trilogia prequel, principalmente usando o sabre roxo. Por fim, temos rumores que pegou todo mundo de surpresa. No mês passado, enquanto esperávamos pelo primeiro trailer da segunda temporada, haviam rumores de problemas nos bastidores da série envolvendo alguém do elenco. Muito se especulou de que se tratava de Rosario Dawson ou Gina Carano. Ambas tiveram problemas com a opinião pública nos Estados Unidos envolvendo alguns assuntos em redes sociais. Porém, essa semana foi revelado que seria em relação à protagonista da série, Pedro Pascal. Segundo esses relatos, o ator estaria infeliz com falta de seu rosto ser pouco visto e por isso teria abandonado os set de gravações antes do fim da temporada. Não precisamos nem falar que isso teria criado um atrito entre ele e os criadores, Favreau e Filoni. Uma das principais características do personagem é o fato dele não tirar o capacete. Não só do personagem em si, mas de todos os mandalorianos em geral. Isso teria frustrado o ator, que teria ido diretamente à alta cúpula da Lucasfilm e reclamado diretamente com Kathleen Kennedy. E mesmo assim, não teria funcionado. O que fez com que o ator abandonasse as gravações. Vamos lá. Eu acho que tudo isso está muito estranho. Começando pelo fato de que Pedro Pascal já sabia que esse seria o caso para o seu personagem. A série se chama O Mandaloriano e é sobre um mandaloriano. E uma das únicas regras que eles têm é justamente não tirar o capacete. Durante a primeira temporada já foi confirmado que a maioria das cenas do mando foram gravadas usando dois duplês. Então Pedro Pascal já estava presente em poucas cenas, fisicamente. Ele acabou fazendo um trabalho mais de dublagem nessa primeira temporada. Foi dito que na segunda temporada ele estaria mais presente debaixo do capacete. Isso mostra que, quer ou não, ele pode ser assim substituído, se for o caso. Já que quase não vemos o rosto do personagem, apenas sua voz. E com o filtro de voz que é usado, fica muito fácil de igualar a voz dele. I can bring you in warm. I can bring you in cold. This is the way. Por isso, eu acho que o ator só teria perdido nessa história. E pelo que conhecemos do Pedro Pascal, ele parece ser um cara super bacana e gente boa. É difícil imaginar que ele teria feito isso. Até o momento, o ator ainda não se pronunciou sobre o caso. Só nos resta esperar e torcer que tudo isso não passe de humores. Bom, essas foram as notícias da semana. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like caso tenham curtido o vídeo. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho